Bom dia para todos aqui! Hoje é segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023, já fala 1900 e alguma coisa! Vamos fazer exercício para membros superiores, tá? Tudo sem peso e sem nada, mas não é porque vai estar sem peso que não vai sentir o negócio, tá? Lembrando vocês aqui do canal, gente, o saúde ao ar livre é o ar livre! Eu só fiquei dando aula lá em casa, gente, por causa da pandemia, porque perguntaram, poxa, professor, não vai dar aula em casa mais? Pretendo não, né, gente? Só que aí estarei no canto daqui ou no canto dali conversando com vocês na live. Bom dia, amor! Pode afastar a perninha, não fica atrás de mim para eu poder ver vocês. Bom dia, Cleo! Respira! Segura lá em cima. Lembrando, gente, que os QR Code estão aqui em cima agora, tá? Alonga a lateral, porque eu achei melhor colocar aqui para eu poder ficar no canto de baixo olhando para vocês. Aí o QR Code do lado direito da tela é o do Pix, e o QR Code do lado esquerdo da tela é o do Cinedrol, tá? Vai lá embaixo, e aí você pode comprar o seu Cinedrol, pode comprar o que você quiser pela loja que a gente tem lá. Certo? De suplemento. Vamos lá! Puxa a perna à direita. Trocou! De novo! Atentando os pé! Trocou! Trocou! Devora. Atapta à esm protectora! Respira a sobra, de novo, estira a sobra, mais uma vez, estira, de novo, puxa, retira Puxa lá em cima, se crua, bom dia, trocou, puxa lá, puxa lá embaixo, cadê essa? Colocou, é isso aí, puxou, empurra pra trás, alonga lá atrás, puxou, virou, mantém a mão Puxa lá embaixo, puxa, patada da pedra lá atrás, ao mesmo tempo Puxou, empurra, empurra Ae, muito bem, puxou Focou Ae, muito bem Puxa Balança Puxa Puxa Puxa, empurra Puxa 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 Puxa, tá gravando direito isso Isso, isso Ótimo Subiu Isso aí, isso aí Joga Joga frente Muito bom dia pra você, muito obrigado pela presença Agora é ao ar livre, quase sempre, tá? Aí, puxa lá atrás Vai Vai Onde é que eu tô? Na curva Vai, vai, vai id Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Solta o jogo Solta, solta Solta Ai que bom, é isso aí, esse é o gueto Bom dia Eu vi lá por cima, amiga, eu vi lá por cima Cuidado não, vou aquecer só lá mesmo Respira, sopra, respira, sopra Vai, sopra Obrigado Olha que música linda Manda na beira, vai Manda na beira Manda na beira Atiu Tira, sopra, respira, sopra, isso Vai, sopra Tira, tira Lindo, tira Vem, tira Manda na beira Manda na beira Vem, tira Tira Vem, tira Música Eita, que beleza. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha. Vai, subiu. Música Está pegando todo mundo. Agora está. Vai, vai. Música Sabe. Música Saúde, Aline Montinha. Eita, bom dia. Música Eita, que beleza. Vai, subiu. Música 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 Tira a sopa, emparece, só puxa lá, vai, só não revira, só não revira, parra e volta, parra e volta. Pico, puxa, puxa. Pico, puxa, puxa, vai, vai, cima, tira a sopa, mantém o domingo, manda lá em cima, tira a sopa, sobe, virou, a sopa, estira a sopa, vai, 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 sobra, sopa, puxa, puxa, puxa lá, puxa lá atrás, a sopa, respira, a sopa, respira, a sopa, respira, sopa, finalizar. Vai, vai, faz, vai, cima. Vai, faz, cima. Vira a sobra Muito bem Segurou, fica aqui Não vale a certeza da mão Tudo sem peso Não fique Segurou, ficou Vira a sobra Só tem espelho dobrado Fecha a barriga, aperta o bumbum Mais um, ojo e sai Você em casa pode pegar o pezinho Vai Mais um, ojo e fica a mão Ojo Vai, vai, sem parar Sim, vai É, mesmo sem pezinho vai doer Vai, balança Não vai, sem pezinho vai doer Não vai, sem pezinho vai doer Segura aqui ó Boa! Segura! Vai! 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 Boa! 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 Acelera! Vai! Boa! 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 Vamos dar uma mão de lado para cima! Sim, bom dia! Vai, vai, fica lá... Dois... E três... Pode pegar o que eu penso aí, tá? É que eu não posso ir pra cá Vai dar uma unidade aqui em cima Percebe, menino Sobe e vai Quino dobro, quino dobro da frente Isso, velho Olha só o picão, hein? Força, força E se você tá iniciando agora, faz sem peso com elas, tá? Só mais um pouquinho Vai! Aero localizada Uh! Vai! Cinco, seis, foi! Parou, relaxou É isso aí! Bom dia! Relaxa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aquele lá... Soca, esticado Juta, esticadinho Olha pra cima Força Vai trabalhar a linha do peixe no ombro Soca, soca, estira Soca, soca, estira, estira, soca Só mais um pouquinho e vai Rola, rola mais cima Vem com a barriga perto do ombro Uh, vai, vai 5, 6, 7 de chamão Vai, balança, balança Vem com a balança geral já Segurou, pico Força Vem, vem, pico Relaxou Relaxou Balança Respira pelo nariz e a salta pela boca Ó As duas mãos assim Vai, vai Soca rapidinho Então tá significado Espera Tá? Expressão Vai, vai Vai, vai vai, vai Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Força, força, força. É isso aí, todo mundo na praça. Só mais um pouco, assopla, assopla, inspira, inspira. Cinco, seis, e descansa. Eita. Respira. 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 Vamos, ten. Tira. Falta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Muito bem, muito bem Mais um só Vai e volta Foi Vindo o braço na cabeça Fique e volta, fique e volta Acelera, acelera Vai Esse é o seu caloria Braço na cabeça Isso, mais um pouco Junto comigo, vai e volta Vai e volta Vai sentir aqui Aê, parou Solta Relaxa Respira Lula lá, segurou Foi Braço na cabeça, fica lá Trava aqui, olha Olha pro lado de lá Foi que vai, acelera, acelera Vai e volta Vai e volta Olha o balibelo ali Eu amo o balibelo Eu amo Eu acho que o ficha mais clipe que tem Olha que bonitinho ali Vai Vim, vim, vim Deixa aí, parou E salto Oi Assim, ó Assim, ó Aqui, ó É de célula Mais de célula Muito bem Tem que mexer aqui Vai Vim, ó 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 ae Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje já está acabando. Vamos ao abdominal e exercícios para o peito. Não bebe muita água não, tá, gente? Aqui vamos balançar a barriguinha, né? Então tá. Final da aula, bebe. Lembrando, gente, que não pode beber água direto, tá? Estou morrendo de calor. Beber água rápido, rápido, pode fazer muito mal. E se você tomar água muito rápido, muita água, nessa hora, seus eletrônicos, o que deixa a gente eletrônica, entendeu? Estou eletrônica, vocês queimam ele, não pode. Pode pegar, pode pegar. Vamos lá. Vamos por aqui só para fazer. Pode tentar. Oi? Oi? Tudo bem, querida? Olha, se você tem que ler calma, ela decidiu entrar, porque ela vem da praça, essa daí. Gente, a outra praça era aberta. Vocês lembram que dificuldade era aquilo? Ela tocou de cachorro xixi, cachorro o tempo todo no meio. Aqui não. Na outra, se ficou assim. Vai ficar só aqui primeiro. Depois, vai fechar. Segura lá. Queixo no pescoço. Não, mentira. Cabeça no chão. Fica. Curtinho, curtinho. Vai, vai, vai. Tem que gostar o braço do chão. Isso, isso. Sete e oito. Mesmo na sombra, a gente fica bronceado, viu? Vai. Hoje eu não ia aguentar ficar no salão, não. Vai. Só vou sentar aqui, ficou aqui, ó. Fica. Aqui, vamos. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai. A sobe, espira, sobra. Basta ser de cá pra encostar no chão. Parou, ficou. Sobra e volta, sobra e volta, vai. Fico. Puxa. Isso, isso, isso. Vai, vai. Ouvir até cá, lábita, cá. Minha cabeça está lá. Tem que ver aqui. Vai. Isso, isso. Vai. Vai. Aí, parou. Prato e baixo, fica aqui. Cabeça no pescoço. Queixo no pescoço. Vai, vai. Fica lá, fica lá. Só respira, só respira. Vai de um olho, agora. Puxa. Último. Dois. Quatro. Aí. Descansou, respira. A sobra, volta. De novo. A sobra, volta. Mais uma, vai. E a última. Muito bem. Subiu. Mão em cima. Ficou. Um. Curtinho, curtinho. Curtinho. Sobe o máximo que consegue. E fica lá em cima. Não, não. Não, não. Não. Só se empira. Boa, vai. Puxa. Mão em cima do outro. É que o acho rodo está com os cabestros braços. Aí não me pega não, ela relaxa! Olha que roubo! Tá bom, relaxa! A gente dá uma noção pra cima! É! É pra cima, ó! Fica perto! Pega lá em cima! Fica! Fica! Aí não gostei, viu? Vai! Isso! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! É o geral! Eu achei o geral! Tá acabando! Vai gente! Vai! Relaxou! Muito bem! Relaxa! Relaxa! Tá dando certo aí! Aqui tá! Vamos fazer a porta! Vamos fazer a porta! Vamos fazer a porta! Vamos fazer a porta do geral! Vem! Abriu! Braço lá em cima! Olhou pra barriga! E vai! Forço! 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 Bora! Bora! Isso! Mais um pouquinho! Um! Tá ótimo! Tá ótimo! Só se ficar assim já tá! Caralho! Isso! Tá lindo! Muito bom! Relaxou! Tá lindo! Mas é a melhor posição que parir, gente! Só a mulher pode fazer! Só a mulher pode fazer! Já pensou um homem parindo? Ele morre na cama! Relaxa! Você vem assim quando se virar de dentro! Ou no gato da noite! Borboletinha! Braço lá em cima! Tira o seu ovo do chão! Olha lá pra árvore! Fica! Vai! 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 Relaxa, relaxa, relaxa Subiu 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 Fica aqui Cala a mão Isso, isso Vai, vai Eita papai Relaxa, relaxa É isso aí, toca o braço lá Subiu Olha, Raquel Vai Mão na cabeça Segurou e up Bora, subiu Nossa Ficou Ui, meu Deus Moro Porra Porra Por que tem que ser tão dolorido isso, gente A gente podia dar uma estalada no dedo e ficar sem gordura nenhuma Não é? E a respiração Nossa, só a respiração já queimaria muito Relaxa Ai, que beleza Podia fazer o contrário A gente come, emagrece Porra, eu botei 12 quilos nessa pandemia aí, poxa Mas já emagreci, porra Ai, puxa a cabeça Nossa, muito bem-vindo esse peso Ai, relaxa a mão com a cabeça Puxa os joelhos Assim Continua aí Deixa eu ver como é que estamos aqui Continuamos, isso Aparra os dois joelhos Puxa bem pra fora Ui, que beleza Aí Alonga bem, isso Tente sua perna direita Então, eu vou Provavelmente vai ser assim, gente Amanhã a gente vai fazer a parte de perna Aí troca Segunda, sexta, hein Aê, voltou Agora abre as duas Aí Relaxa A não ser que esteja frio, né gente Aí não Mas eu acho que amanhã não vai estar frio ainda não Que bem que espero que vai, né Mas eu não acredito não Fechou Sempre desse jeito Estica lá as duas Desce só a direita Ou melhor, a esquerda Segunda Esticada Esticadinha Estica Isso Trocou Puxa a outra Esticada Isso Volta a força do chão Refirou Assopra o ponto do braço Subiu Relaxou Aí Segura Segura aqui Pega lá no cotovelo Puxa Isso Estica Para entrar Isso Troca de lado Ó Ae Só por lá atrás Deixa o braço atrás Quatro Respirações Grande Sol De novo Mais duas Mais duas Aqui de novo Aí Vamos virando De barriguinha para baixo Estica 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 Respira Solta Solta De novo Mais duas E empurrou lá atrás Olha o geral Você mostrou do geral Caralho, depois eu mostro o jeito geral Olha lá atrás Respira A sobra ali embaixo De novo Mais duas, mais Aí, coloca o cotovelo Traz a perna Relaxa lá O que é isso? É o segundo alarme, você vai dizer que está na hora Subiu Puxa bem Respirar A sobra volta De novo E mais uma Muito bem, apoia o pezinho Estica lá Fica embaixo Isso Sobrou um joelhinho Olha o cotovelo do joelho Respira A sobra De novo A sobra Mais uma Mais uma A sobra Subiu Sobe o braço junto Respira Olha lá atrás Aperta do corpo Voltou devagarinho Aí sobe o braço lateral Relaxa lá Outro lado Outro lado Viu Relaxa lá De novo Respira Relaxa E a outra Voltou Respira 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 De novo Vai Respira 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 Só mais uma Respira Subiu Subiu? Juntou a mão? Namastê! Isso! Nunca tinha que fazer uma foto, mas é vídeo na realidade, né? Já faço print, porque a praça é delas, é nossa. Então, um, dois, três, saúde, amigas! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto